Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Fazer o município centana até o dia acariar Vem na bunda, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, vou penetrar, mulher Puxa a piqueta, capiqueta, capiqueta, põe, puxa a piqueta, a piqueta, a piqueta Com certeza tô sentando, mas eu vou ser de tu sentando até o dia acariar Mas eu vou ser de tu sentando até o dia acariar Te acuerdas